isso ou aquilo games o seu canal de diversão deixe o seu like inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações olá eu sou a diana e você está no isso ou aquilo games no jogo de hoje você deve tomar bastante cuidado para não escolher a surpresa errada as imagens são ilustrativas a e se você quiser aprender a desenhar de forma profissional o link está na descrição do vídeo olá pessoal tudo bem vamos jogar eu vou escolher essa caixa azul com patins em cima uhul eu tive sorte escolhi essa bicicleta legal e você teve sorte ou escolheu o vilatrol velho chame a mamãe o papai para jogar também esse é um jogo divertido para você e toda a sua família e aí você escolheu a caixa certa eu escolhi a caixa rosa com esse telefone em cima e esse carro é muito legal cuidado para não escolher a surpresa errada eu vou escolher dessa vez a caixa azul do patins uau olha essa surpresa uma viagem para a disney você teve sorte ou escolheu o relógio velho não esqueça de deixar aqui nos comentários se vocês estão fazendo ótimas escolhas que eu vou responder vocês uau olha essa moto da caixa rosa que eu escolhi que demais eu adorei chame os seus amigos para jogar também qual caixa você vai escolher eu escolhi a caixa amarela e olha que demais esse colar é lindo mesmo dessa vez eu vou escolher a caixa azul com patins nossa olha esse quarto gamer se você escolheu a caixa amarela você se deu mal se você gosta de esportes radicais a próxima surpresa você vai adorar vai me falar que você não acha skate um esporte radical cuidado use os equipamentos de proteção se vocês estão gostando de revelar surpresas aqui comigo não esqueçam de deixar o like ah que chato escolhi o celular quebrado vou tentar de novo nós desenvolvemos esses vídeos para diversão de vocês vocês estão gostando eu vou escolher a caixa azul não é possível escolhi o errado de novo balanço quebrado você está jogando com seus amigos então deixa aqui nos comentários quem está escolhendo as melhores surpresas ah dessa vez eu escolhi esse tênis super legal eu adorei cuidado não vai escolher a surpresa errada hein eu vou escolher a caixa azul que fofinho essas pelúcias menos a número 3 tadinha precisa ser consertada vocês estão gostando de jogar aqui comigo porque eu estou adorando jogar com vocês eu vou escolher a caixa azul eu vou escolher a caixa azul dessa vez uau olha esse quarto que lindo você escolheu o quarto arrumado ou escolheu o quarto todo bagunçado você já fez a sua escolha eu vou escolher a caixa rosa com esse telefone em cima eu adoro andar de patins esse rosa está lindo você teve sorte ou escolheu o patins velho estou com bastante sorte hein vem na minha eu vou escolher a caixa amarela uau olha esses looks eu adorei e aí você teve sorte ou escolheu a camisa caixa rasgada me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando do vídeo eu vou escolher a caixa rosa nossa eu tive sorte escolhi essa linda garrafa preta se você escolheu a caixa azul deu azar se vocês estão gostando de jogar aqui comigo não esqueçam de deixar o like e se inscrever vou escolher vou escolher a caixa azul uau olha essa mochila se você escolheu a caixa rosa pé tente de novo a próxima surpresa é um eletrônico muito divertido que será é claro um hoverboard eu adoro andar de hoverboard e você dessa vez vou escolher a caixa azul com patins em cima eu escolhi a caixa do fone de ouvido e olha que banheiro incrível que eu vou responder todos vocês eu escolhi a caixa do fone de ouvido e olha que banheiro incrível se você escolheu se você escolheu a caixa do celular e escolheu mal você ainda quer escolher mais surpresas então vamos jogar vou escolher a caixa amarela se você escolheu a caixa azul pegou a lâmpada quebrada senão escolheu um high light incrível dessa vez vou escolher a caixa rosa será que vou ter só e quadro incrível eu adoro cachorros e esse do leão também está linda demais qual caixa você vai escolher dessa vez olha essa sala que incrível se você escolheu a caixa amarela escolheu emoji chorando vou escolher a caixa amarela e torcer para ter sorte eu estou com sorte mesmo olha que demais se você escolheu a caixa azul tente de novo eu escolhi o bolo da caixa rosa e olha que lindo mas o bolo da caixa azul eu sei que é de chocolate mas ele é meio esquisito eu vou escolher a caixa amarela dessa vez e vocês escolhi a caixa amarela e tive sorte olha esses óculos legais se você escolheu a caixa azul tente de novo escolhi a caixa rosa e olha que casa incrível se você escolheu a caixa amarela escolheu a casa de palha última chance para você escolher uma surpresa uau e aí você gostou desses modelos de cabelo? então foi isso pessoal eu espero que tenha gostado do vídeo se gostou deixe seu like se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui você também pode assistir outros vídeos do canal obrigado por nos assistir até o próximo vídeo valeu tchau